Bom, o vídeo de hoje é porque chegou uma encomenda, né, Teteu? Muito massa! Lembra da placa, eu acho, que a gente falou? Chegou lá no Brasil sobre venda de curso? A gente alcançou mais ou menos 500 mil em... como se fala? Em receita, né? Em faturamento. Mas de... ai, gente, esqueci a palavra. Como se a Hotmart pagasse pra gente, tirando todas as comissões dele. Então a gente recebeu mais de 500 mil em comissão. E aí quem alcança esse faturamento ganha uma placa e acabou de chegar aqui a placa. Bem legal, não sei. Vamos abrir, eu vou abrir com vocês, ó. Eu vou abrir com vocês e a gente vai ver como que é essas plaquinhas da Hotmart. Engraçado que eu tava analisando é que quem alcança o marco de 10 mil ganha um brochinho e quem alcança o marco de 100 mil ganha a placa. Aí de 250 mil só ganha a notificação, 500 mil também, depois é um milhão. Vamos ver se a gente alcança. Vou colocar o Matheus aqui pra gente abrir essa placa. Bora abrir, Tentão? Vamos abrir? Ó, que chegou. Vamos colocar esse aqui de lado. Ó, chegou! Vou pegar a faca aqui com muito cuidado. Esse aqui ó, o cuidado. Gente, essa placa ela chegou no Brasil porque ela não manda pro exterior, né? Como a gente mora aqui pra fora, na Europa, não manda pra cá. Aí eu mandei na casa da minha mãe e minha mãe remandou pra cá. Nossa, olha que função! Deus fez! Que função! E aí, vamos abrir aqui, Teteu. Pronto! No caso, meu cartão tinha aberto lá, no caso dele. Não foi na bela. Uau! Uau, Teteu! Uau, Teteu! Que massa! Ó, você começou... Você avançou na ateliê Hotmart. Legacy conquistou o importante marco Hotmart Build. Construir momento de materialização no seu negócio, quando toda dedicação faz uma grande diferença. Você já ergueu uma estrutura forte e já tem uma grande conquista. Impactou muitas vidas. 100 mil em comissões, poucas pessoas chegam tão longe. Siga investindo no seu negócio, estamos aqui juntos, avançamos no seu potencial. E aqui tem outro negócio bem legal, mas vou abrir a plaquinha aqui pra vocês e com o Teteu, né, Teteu? Ó, gente, que massa! Ó, de vidro. Veio de aeroporto, no avião, veio tudo bem legal a plaquinha, hein? Bem legal mesmo, tá até embaçada, tá super gelada aqui. Deve que foi no depósito. Ela tem uns... Um negócio bem legal. Vou deixar esse aqui do lado e vamos abrir este aqui. Tem isso aqui também, gente. Esse aqui é um broche bem legal. Esse aqui, gente, ó. Você avançou na trilha da Hotmart Legacy e conquistou um importante marco. Hotmart Blueprint. É real, você vencer etapas importantes, tá ainda mais perto de levar o seu negócio para a Rousina Imaginadas. 10 mil em comissionamento. Parabéns por esse marco. Mais do que alcançar esse marco, o grande legado é o impacto gerado na vida das pessoas. Isso é imensurável. Então, isso aqui, gente, é o fruto do resultado dos cursos que a gente entrega pra vocês. Isso aqui é o resultado, por exemplo, do impacto que a gente fez na vida de vocês, ensinando sobre sorvete, sobre açaí. Quando a gente começou, era só um sonho, né? Eu sempre tive esse sonho bem pequeno. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu falava pro meu pai. E se alguém quiser virar sorveteira, aprende onde? Aí meu pai falou, não aprende. E quando... Eu sempre tive essa visão de ensinar sobre sorvete, ensinar sobre açaí. E foi muito legal, porque quando a Hotmart começou, né? A mostrar os cursos, a vender pela internet, a gente começou na pandemia. E pra quem não sabe a nossa história, a gente passou muita dificuldade financeira também. Porque a gente sabia trabalhar, né? Eu e o Antônio sabia trabalhar, mas a gente não pegou o ensinamento prático do gerenciamento, do empreendedorismo por detrás do trabalho, né? Por detrás de montar uma empresa. Então, é muito legal, porque isso realmente impacta vidas. E isso realmente é imensurável. A gente aprendeu tudo o que a gente precisava, né? É, né, meu filho? E atrás tem uma plaquinha da Hotmart aqui. E aqui fala, queremos que você inspire ainda mais. Estamos com muito orgulho em fazer parte dessa história. E queremos que a nossa audiência te conheça também. Compartilhe jornada Hotmart, marca Hotmart. Vamos repostar. Legal, muito legal. Bem legal mesmo, gente. E aqui ele mostra, ó, os marcos. Pera, Teteu. Aqui ele mostra, ó. A gente ganhou esse blueprint e o build. Agora falta o space... Acho que a gente já ganhou o spaceship e o mission. Só que eles não veem nada pra demonstrar o marco, tá? Depois eu vou confirmar. Aqui a gente tem o marco até de 500 mil em comissionamento da Hotmart, tá? Teteu adorou. E é isso. Então, bem legal as placas que chegaram aqui, né? Eu tô deixando pra gravar. E é muito massa. É muito massa. Teteu tá ali já esse negócio. Solta. É muito massa porque realmente é um impacto muito diferente que a gente causa nas pessoas, né? E ver isso é muito massa. O que você achou, Teteu? O que você achou? Também vai ensinar? Sorvete a sair das pessoas? Gente, é isso. Vou postar atrás. Aqui tem os marcos. Eu espero que vocês gostem do vídeo, que vocês entrem nos cursos, que vocês aproveitem. Porque tudo que a gente faz aqui é com carinho, com amor e com muito profissionalismo, tá? Um beijo. Um beijo, Teteu. Até o próximo vídeo.